Rubens Barrichello e Ricardo Zonta saem vencedores da quarta etapa da Stock Car disputada no Autódromo Velocita. Vamos suferir? Rubens Barrichello e Ricardo Zonta venceram as corridas da quarta etapa da temporada da Stock Car disputadas no último final de semana no Velocita Autódromo em Mojiguassu, interior paulista. Os dois pilotos largaram da pole position em suas corridas e se mantiveram na primeira colocação ao longo dos 30 minutos de prova. O piloto da full time chegou a segunda vitória no ano, enquanto o paranaense da RCM triunfou pela primeira vez. Os dois se destacaram ao longo do final de semana, que contou com corridas também no sábado. Barrichello venceu a corrida 2 do sábado e no domingo foi o main of the race, claro 5G, e teve a melhor volta à Motorola. Rubinho estava muito feliz com o resultado, lembrando que foram semanas de trabalho na oficina na tentativa da melhora do carro e no final o carro se comportou muito bem, colocando ele na disputa pelo título. O piloto fez 50 pontos mais as poles, voltando a ficar entre os seis primeiros e pelo regulamento vai voltar a carregar peso. Já o piloto Ricardo Zonta, por sua vez, teve dois segundos lugares no sábado e conquistou o primeiro lugar na segunda corrida deste domingo, celebrando o desempenho ao longo do final de semana no Velocitar. Zonta lembra que largou mal na primeira bateria, se posicionando por fora e depois pegando a sujeira e perdendo seis posições na primeira volta. Como o carro estava bem acertado, a equipe mudou a estratégia pensando na segunda corrida e deu vitória. Na primeira corrida do dia, no interior paulista, Barrichello largou da pole position com o Toyota Corolla da Full Times Sports. E a sessão ao momento em que visitou os boxes, manteve a primeira posição ao longo dos 30 minutos de disputa, vencendo pela segunda vez no final de semana e na temporada. Na segunda posição ficou com o Diego Nunes, piloto da Blau Motorsports, que tomou o posto ainda na largada e não conseguiu pressionar Barrichello ao longo da corrida, sendo o melhor piloto com o Chevrolet Cruze da prova. Gabriel Casagrande, vencedor da primeira corrida do final de semana, terminou em terceiro com o equipamento da Andrea Matheus Vogel, completando o pódio. Daniel Serra terminou a prova na quarta posição, sendo seguido por Ricardo Maurício, seu companheiro na equipe Eurofarma RC. Matias Rossi, companheiro de Barrichello na Full Time, terminou na sexta posição, sendo seguido por Alan Kodair, da Blau Motorsports. Marcos Gomes, da Cavaleiro Esports, Guilherme Salas, da KTF, e Ricardo Zonta, da Shell RCM, fecharam o top 10. A segunda corrida teve Zonta beneficiado pela 10ª posição na primeira prova do dia, na pole position. O piloto paranaense se manteve na liderança durante os 30 minutos da prova, exceção ao momento da parada nos boxes. Na parte final da corrida, o paranaense precisou impedir a aproximação de Barrichello para vencer no interior paulista. Barrichello, que fez uma corrida de recuperação, saindo da 10ª posição, conquistou o 2º lugar, distante pouco mais de 3 segundos atrás de Zonta. César Ramos, que priorizou a segunda corrida, terminou em 3º com o equipamento da Ipiranga Racing, fechando um top 3 apenas com pilotos da Toyota. Gaetano de Mauro, piloto da KTF Racing, fechou a corrida na 4ª colocação, sendo seguido por Denis Navarro, da Cavaleiros Esportes. Daniel Serra, representante da Eurofarma RC, ficou com o 6º lugar, logo à frente de Guilherme Salas, que mesmo com uma punição durante a prova, foi o 7º com a KTF Esportes. Alan Kodair e Diego Nunes, ambos pilotos da Blau Motorsports, e Matias Rossi, da Foo Time, fecharam a lista dos 10 melhores. A próxima etapa da Stock Car está marcada para o dia 11 de julho, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, Paraná. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma